Quando nós falamos em inflação e economia, inflação, inflação, geralmente estamos a falar na inflação dos preços, estamos a falar no aumento generalizado dos preços, dos bens que nós compramos no supermercado, por exemplo, estamos a falar na inflação. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque inicialmente, quando o conceito de inflação foi criado no início, muitas vezes as pessoas falavam a inflação como sendo o aumento do dinheiro em circulação. O aumento do dinheiro em circulação. Estes dois conceitos estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Agora, quando nós falamos em inflação, estamos a falar a inflação dos preços. E este dinheiro em circulação não é só a quantidade de dinheiro que está a ser impresso e está a ser criado, está a ser colocado, digamos, em circulação. Este dinheiro em circulação também é afetado, por exemplo, pela quantidade de empréstimos que os bancos fazem e por outros fatores. Mas, de facto, quando há um grande aumento do dinheiro em circulação e, principalmente, quando há um grande aumento em relação à produtividade de um país, normalmente, isso também causa a inflação nos preços. Mas a inflação nos preços pode ser causada por outros fatores. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer são os chamados choques na oferta. Choques de oferta. E o que é que é isto? São situações onde, por alguma razão, um certo produto fica muito escasso. Por exemplo, um exemplo típico foi o que aconteceu nos anos 70 com o petróleo. De repente, houve falta de petróleo e o valor do petróleo aumentou bastante. Vou escrever aqui. Petróleo. O que é que aconteceu? O petróleo era escasso e, portanto, o valor aumentou bastante do petróleo. E qual é que foi a consequência disso? Bem, a consequência disso é que, de repente, tudo ficou mais caro. Porque imaginem que alguém, não sei, vai comprar bananas. Vou desenhar aqui uma banana. Imaginem que alguém vai comprar bananas. O preço desta banana tem a ver com várias coisas. Em particular, tem a ver com o custo do transporte desta banana. Então, de repente, o fato do petróleo estar muito mais caro fez com que, por exemplo, o preço das bananas também aumentasse. E, em geral, o preço das várias coisas que as pessoas consumiam. Então, de repente, este choque de oferta no petróleo, de repente, não afeta só diretamente o valor do custo do petróleo. Afeta tudo o resto, tudo aquilo que nós compramos, praticamente tudo aquilo que nós compramos no nosso dia-a-dia. Então, estes dois conceitos, a inflação dos preços e o dinheiro em circulação, eles estão relacionados. Mas, normalmente, quando nós falamos em inflação, estamos a falar aqui na inflação dos preços. Inflação dos preços, daquelas coisas que nós compramos, digamos, no nosso dia-a-dia. Em geral, é aceito que um pouco de inflação, um pouco, é bom. Se for, não sei, 1%, 2%, 3%, os economistas consideram que é algo que é bom para a economia funcionar bem. Já se forem valores muito altos, a chamada hiperinflação, aí, nesse caso, já não é assim tão bom. Por outro lado, se esta inflação aqui for negativa, é considerado muito mau para a economia. É considerado uma coisa, de certa forma, perigosa para a economia quando a inflação é negativa, quando os preços tendem a descer de um ano para o ano seguinte. Muito bem, e aqui em Portugal, a inflação, ela é medida com base naquilo que se chama o índice de preço no consumidor. Que, muitas vezes, escreve assim, índice de preço no consumidor. E como é que este índice de preço no consumidor é calculado? Bom, a ideia é pegar num cabaz de produtos que as pessoas compram no seu dia-a-dia, o cabaz dos produtos típicos que elas compram, e tentar perceber qual é que é a evolução do custo desse cabaz de um ano para o ano seguinte. Então, vamos expor aqui uma situação super simplificada, mesmo, 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 muito simplificada. Vamos expor que temos aqui um certo ano que vamos chamar o ano-base. E vamos expor que, neste ano, as pessoas naquele país, vamos expor que elas gastam do seu dinheiro. E vamos expor, para simplificar, que elas gastam 60% do seu dinheiro em maçãs, em maçãs, e depois gastam os restantes 40% em bananas. Reparem que é uma situação super simplificada. É só como exemplo, porque este cabaz, normalmente, é muito mais complexo. As pessoas compram muitas coisas, compram fruta, compram outros tipos de marciaria, compram gasolina, compram carros, tudo isso. Portanto, esta aqui é uma situação muito simplificada. Vamos expor que as pessoas compram 60% do seu dinheiro vai diretamente para maçãs e 40% para bananas. Vamos expor que aqui as maçãs têm um preço de 100 e as bananas um preço de 100. Bem, isto não quer dizer que as maçãs e as bananas custem exatamente a mesma coisa. O que é importante é tentar perceber a evolução deste valor, deste índice, é como se fosse também um índice, a evolução deste valor de um ano para o ano seguinte. Portanto, nós aqui temos, digamos, um custo de 100 para as maçãs e um custo de 100 para as bananas. Então, este aqui é o nosso ano base. Mas agora vamos ver o que é que acontece. Vá, no ano seguinte, por exemplo, no ano seguinte... No ano seguinte, bem, vai haver uma certa evolução, naturalmente, destes valores, destes preços. Então, no ano seguinte, vamos expor que estes 100 aqui passaram para 150. Ou seja, houve um aumento no custo das maçãs. Passou para 150. Ou seja, houve um aumento de 50% no custo das maçãs. E aqui, vamos supor, no caso das bananas, ainda foi mais esse aumento. Ou seja, teve um aumento para 180. Um aumento de 80%. Então, como é que nós vamos agora ver qual é que foi, aqui, o índice de preço ao consumidor em cada um destes anos, para tentarmos perceber qual é que foi a evolução deste índice nestes anos, a partir deste cabajo muito simplificado. Então, o que nós vamos fazer, é vamos fazer uma média ponderada aqui por estas percentagens. Ou seja, para calcular o IPC, nós vamos fazer 0,6. 0,6 são estes 60%. 0,6 vezes o custo das maçãs, mais 0,4 vezes o custo das bananas. E quanto é que isto dá? Bom, se fizerem as contas, vai dar exatamente 100. Porque 0,6 mais 0,4 dá justamente 1. E agora, vamos ver o que é que acontece a este índice no ano seguinte. Então, quando nós passamos para o ano seguinte, vamos ter, naturalmente, 0,6 vezes o novo custo aqui das maçãs. Ou seja, vezes 150. Mais 0,4 vezes o novo custo das bananas. Ou seja, vezes 180. E vamos ver quanto é que isto dá. Vamos fazer isto aqui na calculadora. Então, temos 0,6 vezes 150, mais 0,4 vezes 180. E isto vai dar 162. Então, ficamos aqui com 162. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós olharmos aqui para este cabaço de compras, nós passamos destes 100 no ano base para 162. Então, temos aqui um aumento de 62%. Bom, e nós fizemos aqui as contas com base aqui nestes valores, mas também podíamos ter feito com base aqui nestas percentagens. Reparem, se tivéssemos feito 60% de 50 mais 40% de 80, isto também nos ia dar estes 62. Até podemos fazer as contas de cabeça. Reparem, 60% de 50 vai dar 30. E depois 40% de 80 vai dar 32. 30 mais 32 vai nos dar estes tais 62% de aumento deste ano para o ano seguinte. E isto quer dizer que tivemos, então, inflação e este índice de preços no consumidor aumentou 62% do ano base para o ano seguinte. Isto é feito com base neste cabaço de compras super simplificado, que só tem dois produtos. Normalmente este índice de preços no consumidor é feito num cabaço tipo, no tipo de coisas que as pessoas compram ao longo do ano num determinado país.